O que é que eu estou a achar deste encontro, desta formação? Estou a achar que está a ser extremamente interessante e que de alguma forma vou utilizar a qualidade da inteligência artificial que foi o que tivemos a debater mais. Aqui relativamente ao percurso que fizemos hoje ao ar livre, acho que foi super interessante para mim, pelo menos que eu nunca tinha visto os golfinhos ao vivo num percurso ao ar livre e para mim foi algo excepcional. Em termos do resto do percurso, deu para conhecer lagos de uma maneira diferente, podendo aproveitar alguns dos seus pontos históricos que ainda não conhecia e acabei por aprofundar um bocadinho mais o conhecimento sobre todo o tipo de assuntos, tanto históricos como culturais. E eu estou a gostar muito aqui da programação. É uma programação de mais-valia, principalmente eu que, por exemplo, não sou da área de inteligência artificial ou algo desse sentido. Eu acho que está sendo um momento muito proveitoso para mim. Tudo isto está a ser uma grande novidade e uma dinâmica muito positiva. E ao vir a este encontro, deparo-me que nestas dinâmicas do grupo percebe-se que é fundamental as skills, ou seja, as competências dos vários elementos do grupo. Sobre o chapéu da inteligência artificial, e nunca esquecendo que esta inteligência artificial é novidade para mim, este contacto com esta novidade nunca me deixa de parte a necessidade de perceber que as competências e os valores pessoais e do conhecimento individual é crucial para aprimorar e melhorar o que a inteligência artificial dá. Portanto, é uma mais-valia esta experiência de partilha nesta família.